Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a receitinha está maravilhosa, vou ensinar para vocês um pavê de maracujá que é a coisa mais deliciosa do mundo e o mais legal é que ele é muito fácil de fazer, você nem precisa levar nada ao fogo gente, fica sensacional e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Espero muito que vocês gostem, se goste de vídeo deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação só não perder nadinha aí, vamos para a de voação e bora para a receita! Então pessoal, para começar a gente vai misturar duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e 300 ml de suco concentrado de maracujá você pode usar a polpa do maracujá, fica até mais gostoso, mas como eu não encontrei maracujá bom, eu usei o suco e ficou uma delícia também agora é só misturar tudo muito bem tudo bem misturadinho, agora a gente vai fazer a montagem que é muito simples, a gente coloca um pouco de creme em seguida a gente coloca bolachas maisena molhadinha no leite e aí a gente vai fazendo etapa por etapa até acabar todo o creme Música 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 Pavê montadinho, agora a gente cobre com plástico filme e leva para a geladeira por no mínimo aí umas 4 ou 5 horas para ficar bem geladinho e esse creme pegar mais consistência Música Meu pavê passou 6 horas na geladeira, já está bem consistente, bem cremoso e agora eu vou finalizar o que é opcional, tá? Mas vou finalizar com essa geleia de maracujá deliciosa que inclusive eu já tenho vídeo dela aqui no canal e vou deixar o link aqui embaixo E gente fica muito gostoso, acompanha que é uma beleza, tá? Mas se você não quiser colocar o pavê já está perfeito Então é isso, o pavê prontinho, agora bora se deliciar Música 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 Tá ouvindo que delícia que ficou aí, que facinho de fazer, gente? Não tem segredo Espero muito que vocês façam e me conte aqui embaixo o que acharam, ok? É isso meus amores, se gostaram deixa o like, se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram que eu amo ter vocês todos por lá, tá? Então é isso, um beijo e tchau, até o próximo vídeo Música Música